Música Bom, começamos aí a embussar a casa do lado de fora Vai ser embussado até a altura do baldrame E aqui vai ficar Um assoalho de madeira, né? Vai ser a varanda, então não precisa embussar aí embaixo Janela A gente vai embussar isso aí tudinho A esponja é tirada do banco do carro Esqueceu na cidade? Vamos lá E aí E aí E aí E aí Pera Meu Deus É Pera Pega E aí 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 Bom dia Bom dia Agora eu vou mostrar bem aqui A casa Então a casa já finaliza o embussu Dessa lateral Dessa lateral da frente Só falta de trás e da outra lateral Então Embussadinha A gente pintou as portas Então vocês viram Já falta lá em cima Eles que não conseguem saber como é que vai fazer Porque é muito alto A gente tentou fazer um Acho que andando, né? Não conseguiu Andando nessa altura Aí esse lado aqui ainda falta Vou mostrar pra vocês por dentro Como é que tá Então A porta A porta foi colocada Uns dois dias Antes do rapaz começar A embussar Eu tô com a voz assim Porque eu acabei de acordar Aí fica Fica rouca Ó Então essa porta Então essa porta foi colocada A gente escolheu Conforme o modelo Que a gente tava vendo Essa aqui é a primeira de mão Por isso que vocês estão vendo aqui as falhas Foi essa aqui Foi a primeira de mão Que a gente deu A gente isolou A gente isolou A gente isolou Pintou Aí aqui ó Deixa eu mostrar aqui uma coisa Ó Palavras Duas E aqui ó Janela pintada Janela pintada Também Todos são pintados A gente fica a primeira de mão Olha as portas Essas são as portas Que a gente escolheu Tá mais daqui O chão gente Eu não gostei Desse cimento queimado Eu achei feio Ficou feio né E a gente vai fazer Uma outra coisa aqui Talvez usar um piso No envelante Ó Ó o buraco ali ó Tá uma bagunça Porque o pedreiro Tá usando aqui Tá dormindo aqui E aí As coisas colocaram Por cima da mesa Então a porta O modelo da porta É esse Achei muito bonitinho Bem simples Bem sítio mesmo Como se fosse Encaixado Sabe As madeiras encaixadas Ó Bem bonito Do banheiro É a mesma coisa Aqui Aqui o banheiro O banheiro ainda falta O basculhante Tá Ele vai colocar O pedreiro Ó Esse modelo Eu não lembro Qual o tamanho Da porta Do banheiro Creio que é 85 cm Se eu não me engano E as portas Do quarto Fechou em um metro Vai ficar melhor né Pra levar as coisas Pra dentro do quarto Passar a cama Que se fosse Muito pequeno Não ia dar Ó Ó Então aqui A parte Que vai pro deck Que vai ter Aquela que eu falei Pra vocês né Que é o deck Que é atrás A varanda Tá bonito né Primeira de mão Também da Ada Aqui a gente Não isolou E essa é a visão Daqui de trás Ah Olha o detalhe Essa aqui É aquelas janelas De quatro portas Peraí Deixa eu tentar Colocar aqui Pronto Ó Ela é em quatro portas E aí A gente vem Abra aqui E abre aqui Olha que beleza Olha o solzão Como é que é Então a gente Então a gente sempre Vai ver aqui O nascer do sol Que é um sol mais Com uma temperatura melhor Que é um sol que tá Começando a esquentar O sítio Então aqui Vai ser a área Que a gente vai tomar café No amanhecer do sol Nascer do sol né Olha lá embaixo Tudo Não dá pra ver lá embaixo Mas tá tudo limpo Ali embaixo Ali vai ser uma praia Tá limpando Pra ficar Praia Faz o de garapé Que passa bem aqui Futuramente Bota alguma coisa aqui Pra tomar banho Mas tá legal Essa Por fora A gente ainda não pintou A gente vai pintar De branco Os detalhes Das laterais É friso Eu acho Esse é branco A roupa do pedreiro Mas ficou Bom né Olha as portas Agora ele que tá dormindo Botou aquele fogão Nosso De 40 reais A gente Onde tá fazendo Doce de caju Então é isso Minha gente Essa é Nossa casa Está sendo Finalizada Aqui a gente A gente ainda Vai botar Ferrolho Aqui embaixo Daquele Que Tipo Fica no chão Embaixo E em cima Mas olha só Como é lindo Ficou lindo A nossa casa Ficou lindo Ficou lindo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto